Oi, babies! Tudo bom? Gente, olha que lindo está isso! Bom, eu fui maquiar fora, levei as coisas da penteadeira, e aí toda vez que eu me arrumo, ou vou maquiar alguém, ou saio com a maquiagem, fica essa zona aqui na penteadeira. E como vocês me pedem bastante pra eu mostrar a penteadeira, pra eu fazer tour pela penteadeira, eu trouxe vocês aqui comigo pra fazer tour, mostrar, faxina, tudo isso de como eu organizo isso aqui, como isso aqui vai voltar ao normal, entendeu? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e vamos lá começar essa faxina! Pros pincéis, eu uso esse organizador aqui, todos os organizadores de acrílico que eu tenho na penteadeira, eu comprei na 25 de março, numa loja que fica do lado do Amarinhos Fernando, eu não sei o nome da loja, mas a próxima vez que eu for lá, eu pego o endereço certinho pra vocês, mas é uma loja de presente, dessas coisas de brinde, sabe? Que fica exatamente do lado, na esquina do Amarinhos Fernandes, na 25 mesmo. E aí lá é o lugar que eu acho mais barato pra organizadores de acrílico, então todos que eu tenho aqui, eu comprei lá, tá? Esse daqui de pincel, ele é organizado em três partes, então o que eu faço? Um eu coloco pincéis de base, o outro pincéis de rosto, então pode ser iluminador, contorno, blush, e o outro pincéis de sombra. Pincéis arrumados, ó. Já ficou tudo bonitinho. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de como eu higienizo meus pincéis, como lava, como que guarda, como que seca, tudo bonitinho. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, que aí eu faço pra vocês também, mostrando os meus pincéis. Mas é praticamente isso. A segunda parte que eu vou arrumar são os batons. Eu gosto de separar o batom por cor. Então eu tenho esses organizadoreszinhos que você encaixa o batom, sabe? Eu tenho quatro desses e um grandão. Eu também comprei tudo no mesmo lugar, tá, gente? Em determinadas horas diferentes, mas é tudo no mesmo lugar. E aí eu gosto de organizar por cor. Então um é nude, o outro é vermelho, o outro é rosa e o outro é roxo. Eu vou dando uma separada por assim, porque aí na hora que eu for pegar, tipo, eu já sei, ah, eu quero usar um roxo, ah, eu quero usar um rosa. E aí eu consigo achar mais fácil. Ah, esse daqui da Quem Disse Berenice é tipo um primo baratinho do Flara Fébulos da MAC. Ele é o rosa orquídea. Olha, ele é muito parecido. Ele é um pouquinho mais claro. Ó. Mas no lábio fica bem parecido. E ele é muito mais barato, né? Ó, a cor 68. E essa daqui, que eu não sei qual é a cor, mas é um dos que eu mais gosto. Olha que lindo fica esse batom. Olha. Ele é maravilhoso. Vou até passar a forcinha. Ah! Não! Vamos consertar. Bonitão, né? Ó. Não quebra. Sobreviva. Ah, esse batom é muito bonito. Esse batom é o segredo da Tracta. Olha que batom lindo. Olha que lindo. Ele é tipo esse que eu tô, só que ele é mais escuro. Quer ver? Olha. Toda vez que eu posto foto com ele, vocês me perguntam. Então anote. É o segredo da Tracta. Ah, eu tenho essas caixinhas. com gavetinha, que eu organizo alguns batons também. E eu tenho alguns batons exóticos, assim, né? Tipo, batom laranja. Neon. Ó! Que ele fica aqui dentro também, porque assim, não é todo dia que a gente usa um batom laranja, né? Nesses conjuntinhos de gaveta, eu tenho dois. Esses que ficam os lipsticks e os batons gloss, tal. E aqui, nesse daqui, ficam brilho, coisas mais carnavalescas de olho. Então, tipo, brilho, umas sombras mais tchan, glitter, fixador de glitter. E aqui embaixo, fica um cajal, delineador, de balinha, sabe? Que não é líquido. Ah! O próximo e mais difícil, eu acho que é este daqui. Que esse daqui é como se fosse um desktop, tá vendo? que eu organizo os produtos aqui. Então, vamos tirar tudo, limpar e organizar. Daí eu peguei um potinho de acrílico também, esse aqui eu comprei na viagem de Orlando, mas deve ter em loja de utensílio, ele é de acrílico, tipo uma cestinha. Porque é aqui que eu vou colocar os meus pós e blushes. Os que eu mais uso, né? Na real. Eu tenho um potinho, que é onde eu guardo todas as coisas que estão quebradas, ou estão acabando, sabe? Então, tipo assim, essas maquiagens que estão no bico do corvo, eu guardo elas aqui. Porque aí eu sei que elas estão aqui mesmo, e aí eu já uso quando for pra usar, pra elas já acabarem... Cadê o botão? Aqui. Pra elas já acabarem, eu já me livrar delas, mas não desperdiçar. Então eu deixo um potinho com todas essas coisas que quebraram, que estão feias, essas coisas assim, ficam todas nesse potinho. Que eu comprei na Daiso, e ele é super bonitinho, ó. Aqui eu tenho um organizador da Vitória Secrets, que eu trouxe numa viagem, ele é de acrílico também, e aí embaixo ele tem a Vitória Secrets, tá vendo? Que é onde eu organizo meus cremes e coisas que eu uso... Ah! Demaquilante. Dentro deste... deste coisinho das Vitória Secrets, eu tenho um porta-algodão, na real, que eu comprei em uma casinha de R$1,99, mas o que eu guardo aqui dentro é pinça... Deixa eu ver se eu tô na edição aqui dentro. Pinça, cola de cílios postiço, apontador, essas coisas que a gente usa pra fazer maquiagem, mas não são propriamente maquiagem, sabe? Tem alguns hidratantes também, que eu uso no dia a dia, então tem esse aqui da Mente Pique-Bique, dá pra fazer peeling, às vezes eu faço esfoliação com ele, esse daqui da Vult, que é ótimo pra usar hidratante diurno, e tem as coisinhas da La Roche, que eu já mostrei pra vocês em rotina e tal. Então tem Cicaplast, tem esse Serum da Vichy, Serum 10, que é maravilhoso, usa em todos os dias. Vira e mexe, pra quem me segue no Instagram, vai lá me segue no Instagram, é birramos.com, bem agarramos, vira e mexe eu posto o que eu faço de noite. Isso aqui é um finalizador de maquiagem da NYX, que ele deixa a pele mate, e é muito bom passar pra depois da maquiagem, eu sempre passo, gosto bastante dele. Então, embaixo da minha escrivaninha, eu tenho um carrinho, que eu comprei esses carrinhos de rodinha, sabe? Que na real ele é uma fruteira, e é onde eu coloco o resto da maquiagem, que não cabe na penteadeira. Aqui embaixo fica todas as minhas paletas de sombra, é tudo, todas as minhas paletas grandes de sombra, então tem Tango, tem Melanie, tem essas paletas de cores neutras, tá vendo? Todas as paletas que eu tenho de sombra, ficam aqui embaixo, porque eu geralmente uso só se eu vou fazer alguma coisa específica, ou se eu vou levar pra maquiar, alguma coisa assim. Aqui ficam as minhas sombras avulsas, então eu coloco em potinhos assim, transparentes, que eu consiga ver o que tem dentro, eu acho mais fácil. E aí ficam todas as minhas sombras, tá vendo? Aqui tem mais algumas paletinhas, mas elas são menores, e geralmente são as que eu uso mais, então eu tenho essas duas da Vult, que são aquelas vilãs, sabe? Da Vult eu uso bastante, é a que eu mais uso, essa daqui, a sombra marronzinha já tá até acabadinha. Tá vendo que eu acho que as cores delas são bem bonitas, é a da Cruella, mas eu também tenho essa daqui da Malévola, que tem umas cores bem bonitas também. Aqui eu tenho uma gavetinha com mais sombras, então são duas, são um gaveteirozinho, tá vendo? Com dois, que eu também comprei em alguma viagem, aqui tem algumas paletinhas de sombra, Elf, tá vendo? E aqui embaixo ficam os meus cílios postiços, eles ficam aqui na lateralzinha também. E aqui na parte de cima, ficam algumas coisas que eu geralmente uso pra maquiar outras pessoas. Então aqui tem algumas bases que não dão na minha cor, que elas ficam aqui, tá vendo? Porque aí quando eu vou levar, quando eu vou maquiar, eu já sei que eu vou pegar elas, então tem Vult, essa daqui que é mais escura, que não dá em mim, ó, que é ótima também. Tem colorama, tem Dylos, tem essa daqui da Shiseido, que é maravilhosa, mas que também não dá em mim. Então tem algumas coisas que eu levo, geralmente, pra maquiar, quando eu vou maquiar outras pessoas. Aqui tem esponjinha, de todos os diversos tipos, e essa aqui que eu uso pra não tocar no rosto das clientes, então eu só apoio na testa delas, assim, ela é bem gostosinha. Aqui tem uns blushes, que eu geralmente também não é o que eu mais uso, que eu uso mais blush de contorno, e esses daqui são mais rosinhas, ó, esse aqui da Avon, ele é bem rosinho. Aqui também eu tenho pó, que não dá em mim, então esse da Vult é escuro pra mim. Esse daqui da NYX também é escuro pra mim, então essas são as coisas que eu levo, geralmente, quando eu vou maquiar outras pessoas, eles ficam aqui em cima, aqui também tem uns cílios postiços mais diferentes, ó. Olha isso, que diferentão. E ele fica ali embaixo, tá vendo? Escondidinho, quando eu quero eu só puxo e pego as coisas que estão ali. Aqui ficam os pincéis, aqui ficam os batons, todos os batons separados por cor, mais ou menos, pra eu ter uma ideia, me achar mais fácil. Aqui ficam aquelas duas gavetinhas que eu mostrei pra vocês, então aqui tem coisas mais diferentes, tipo brilho, sombra, glitter, delineador colorido, rímel colorido. Aqui tem alguns batons líquidos e aqueles sticks de passar na boca, eles ficam aqui embaixo. Aqui tem mais batons, tá vendo? Aí aqui, nesse desk, que é o maior, ficam as minhas bases, primers e iluminadores líquidos. Aqui ficam os corretivos, aqui ficam os rímelos, todos os rímelos pretos. Aqui fica lápis de boca, aqui lápis de olho, aqui aqueles lápis bala, tipo sombra de olho, sabe? Aqui lápis de sobrancelha e lápis de olho, então tem lápis preto, né? Que eu já falei pra vocês que este daqui é o melhor lápis do universo, é da Bijoua, é muito bom, é o melhor lápis preto da vida, comprem ele. Esse daqui é o lápis de sobrancelha da Kiko, também é muito bom, eu só uso ele, ele fica aqui. Aqui ficaram os meus delineadores, gente, estou usando esse delineador da Mark, da Avon, e estou amando, eu sempre gostei do delineador da Avon, mas esse aqui tá muito bom, sério. Aqui ficam alguns corretivos, também joystick, vocês já usaram esses corretivos da NYX? Ele tem um corretivo que é meio branco, meio lilás, gente, é sensacional, sério. A NYX tá voltando pro Brasil, eles tinham lojas aqui, eles saíram, e agora a L'Oreal tá representando, e tá trazendo eles de volta, então aproveitem pra conhecer, é bem legal. Aqui nesse, nessa cestinha ficaram os meus pós, então tem pó translúcido, pó da Kiko, esse pó translúcido da Make Up For Ever. Ele é bom, mas ele é muito caro, não vale a pena. Esse daqui da Benay é muito bom, usem muito ele, eu gosto muito dele. tem alguns blushes também, esse aqui da Fit Me, que eu gosto muito, que eu acho que é o 01, ele é um pêssego, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Ele é um pêssego, fica bem bonito no rosto, tá vendo? Fica bem bonito, e aquele ali da Avon também, o Miralows, é bem gostoso, bem bonito. Ele é um rosinha, eu não sou muito de blushes rosa, mas ele é um rosinha que fica um brilho rosado, sabe? Gosto muito de fazer maquiagem com ele. Aqui deste lado é onde ficam os meus cuidados, então é a parte de creme, de esse sérum pros cílios da Vichy, é a melhor coisa do universo, sério. Tipo, eu acho que os cílios crescem de um dia pro outro com isso aqui. Não sei o que eles fazem, não sei como faz, mas é muito bom, muito bom mesmo. Aqui eu tenho este espelho lindo, maravilhoso, escrito, seja a sua própria beleza da Imaginário, ele liga a luzinha, não sei se eu vou conseguir ligar, porque eu acho que a pilha dele já foi. Ah, foi, tá vendo? Ele liga a luzinha, você toca e liga, e ele fica aqui pra maquiagem, e aqui eu tenho um outro espelho. E essa é praticamente a minha penteadeira, como ela fica depois de arrumada, tá vendo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse vídeo mais fascina, faz junto comigo, arruma junto comigo, e aí eu mostro. Me digam se vocês gostam, que eu faço com o closet, com a cozinha, com a sala, com todas as partes do apartamento. Espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais, é Bihamos em todas elas, VH Ramos, vai lá, quando não tem vídeo aqui no canal, tem post lá no blog, o blog é o Bihamos.com. E é isso, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, dá um joinha pra mim, compartilha esse vídeo com todo mundo que quer ter uma penteadeira, arrumar uma penteadeira, fazer uma coisa bacana num espaço pequeno, porque hoje em dia assim, todo mundo tem espaço pequeno, então todo mundo quer otimizar, e achei que aqui ficou um espaço bom, que coube todas as minhas coisas, e ficou organizadinho, eu consigo ver tudo que eu tenho, porque às vezes pra gente lembrar, a gente tem que ver. Tá bom? Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda vez que eu vier aqui, o YouTube te avisa, e você vem me assistir. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!